E aí pessoal, beleza? Hoje vamos jogar aqui como Driosauro no Priorstin no Roblox. Sim, vamos ver esse bichinho aqui, provavelmente. E vamos lá, né? Vamos lá. Como aí, mano? Acordei agora. E pessoal, sinceramente, esse jogo é bom, né? Dá pra você jogar com outros dinossauros, né? Sinceramente. E aqui, né? Nesse jogo. E bem, é um jogo bem da hora, sabe? Um jogo sensacional. Um jogo de graça e não pago. Que é um jogo bem da hora, né? Sinceramente, pra admitir. E bem, o jogo estará aí, né? No nome do vídeo. E vocês poderão jogar, né? Provavelmente. Provavelmente. E então, se quiser jogar comigo, o nome do meu Roblox estará aí na descrição. Sinceramente. Então, bora lá jogar. Olha só, véi. Olha isso. Olha pra cor desse bichinho, véi. Desse bichinho. Que da hora. E pelo que eu vi, o bracinho dele parece ser maior, né? Um pouco maior. A menos que o Tiranossauro tenha bracinhos pequenos. Oxi. Bracinhos pequenos. Oxi. Que viagem é essa? Oxi, tá doido, né? Só sei que é um Driosauro, né? Sinceramente. Bem. O Path of Titan, sabe, né? É um jogo bem tranquilo. Mas. Pra jogar, você tem que comprar algum Dino aí. Porque de Dino fraco, meu filho, não vai dar não, viu? Só vai dar pra Dinos fortes. Sinceramente. E provavelmente. Tô há um mês sem jogar online, véi. Pelo amor de Deus, né, mano? Liguei a visão sem querer aqui. Ah, a visão noturna, né? Sinceramente. Só sei que é uma visão, né? Eita, meu Deus. Mano, o Giganotossauros, véi. Olha quem tá lá, véi. Olha quem tá lá, mano. Meu Deus, véi. O Giganotossauros, véi. Não, véi. Que que é isso, boy? Não, mano. Sai fora. Não quero arrumar confusão, não, tá, véi? Eu que não quero arrumar confusão. Blá, 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 blá. E etc. E esquece isso, pelo amor de Deus. Pelo amor do Pai, né, mano? Pelo amor do Pai. Ai. Tem comida, não, é? Chris Credo. Ah, tem sim. É só cheirar e pronto. Ah, por que que eu tô... Ei, ei, ei. Para com isso. Meu Deus do céu, véi. Eu ainda não sei jogar esse jogo ainda. Sinceramente. E eu devo jogar agora, né, mano? Porque, sinceramente... Eu preciso aprender a jogar, né? Sinceramente. Provavelmente. E... Por que que eu não tô comendo, véi? Se nem sequer essa comida é de outra pessoa. Ah, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, hein, véi. Pelo amor de Deus. Posso nem sequer comer a comida dessa? Por quê? Por quê? Eu, hein? Cruz credo. Cruz credo. Cruz credo. Ah, mano. Que que é isso? E, bem. Eu já tinha acordado agora, né? Por isso que eu tô desse jeito, sinceramente. E eu devo aí, né? É acordar logo. Sinceramente. E, bem. O jogo é tipo... É um jogo de sobrevivência, né? Jogo muito top. E ele não é chato, sabe? Ele é incrível. Né? Ele é incrível demais. Pelo que eu vi. Pelo que eu vi, né, mano? Pelo que eu vi. Sinceramente. E, bem. É um jogo bem fascinante, né? Jogo bem incrível. E que não é pago. Não é chato. E que não é... Um jogo idiota. E sim, um jogo bom. Provavelmente. E eu recomendo muito que... Vocês joguem esse jogo. Sinceramente. Já que esse jogo é bom. Sinceramente. E, bem. Aqui é um canal focado em jogos, tá? É um jogo... É um canal focado em jogos. Sinceramente. Mas não sei quantos minutos esse negócio vai sair. Pelo amor de Deus. Já acordei agora, né, mano? Dois credo. Ah. Preciso é... Me acostumar a ficar acordado. Sinceramente. E, bem, né? Bora lá jogar. Mano, até essa comida não é da minha dieta, velho. O que eu faço, mano? O que eu faço, velho? Só sem comida, né, mano? Sem comida. Que merda, né, mano? Que merda. Eu deveria estar comendo uma comida, certo? Uma comida no jogo. Pelo que eu vi. E não deveria estar morrendo de fome. Fazer o que, né? É a vida. E, bem... É a vida, né? Sinceramente, é a vida que segue. E que não dá pra sobreviver. Pelo que eu vi. Mas, enfim, pessoal. Deixa o like e se inscreva. Inscreva. Tchau. Até a próxima.